No Teg Games de volta Então gurizada, eu vou mostrar aí pra vocês como fazer o chapéu e as embaixadinhas Então primeiramente vocês pegam a bola E segurando aí o R3 Ou o analógico direito do Xbox ou do Playstation E quando vocês pegarem a bola, tiverem a bola sob controle Vocês vão segurar, vocês pegam e seguram o R3 E fiquem segurando, desse jeito aqui Vou tocar pra ele, vou tocar pra ele mais de volta Segura o R3 O que tu segurou, se tu começar a andar com ele Vai começar a andar com ele, vai fazer o balãozinho Assim ele faz a embaixadinha E vocês colocam só pro lado inferior dele Faz o seguinte, aqui ó Tocou, segurou Pera aí Tocou, segurou o R3 Bota pro outro lado Tocou a bola, segurou Bota pro lado que ele já vira o chapéu Entenderam? Peguem a bola Segurem o R3 E coloque o analógico esquerdo pro outro lado Lado contrário do jogador Ou seja Segurou, bota pro lado Segurou, bota pro outro lado Entendeu? Segurou, bota pro outro lado Olha, ó E assim ele vai, cara Olha, ó Segura, segura, segura no R3 Tocou, segura o R3 Foi Ou seja Vocês Deem o toquezinho No R3 E no esquerdo Vocês só Posicionem pro lado E vocês querem que ele faça O chapéu É muito simples, cuidado Algum treino Vocês vão Se dar bem Vão conseguir Ter o controle da bola Então é isso Se vocês gostaram Deixem o like Se vocês não conheciam o canal ainda Se inscreva Vejam os vídeos que estão E aparecendo aí na tela Tem diversos vídeos aí Sobre o PES 2016 E vou fazer muitos outros ainda Então se inscreva Pra não perder nada Nos vemos no próximo vídeo Obrigado e Falou